Bom, se você não mora em um bunker, ou se você não mora em Chique Chique Bahia, ou Carapicuíba, né, Jandira, essas regiões, você já viu essa imagem aqui na rede social, você já viu essa imagem no seu WhatsApp, você já viu no seu Discord, você já viu o rebuliço que esta foto deu, e temos 500 likes, eu acredito que não são likes, eu acredito que são dislikes, porque o pessoal não gostou dessa ultfite do TG25. Tá? Então eu começo o vídeo falando que isso aqui foi um fiasco, tá? E a PSG voltou atrás, a PSG voltou atrás, a PSG vai entregar sim essa ultfite como participação do TG25, porém, todavia, contudo, né, eles vão, aqui no Discord, eles já comentaram que eles vão entregar uma outra ultfite extra, entendeu? Então, todo mundo aqui participado do TG, perdão, vai receber uma ultfite extra, minha rapaziada, tá? Então, vocês vão ganhar esse negócio aqui, né, que é de um conceito meio vitorioso, né, dos antigos gregos, mas vão ganhar uma ultfite nova. Nós não sabemos como que vai ser a nova, mas vão ser duas ultfites, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu começar o vídeo certinho aqui, agora que já chamei a atenção de vocês, e deixa eu falar com vocês, tá bom? Então, este vídeo, novamente, vai ser um vídeo pra explicar pra quem não conhece, pra quem não faz a mais vaga ideia do que seja o TG, eu vou dar um belo briefing, eu vou dar uma bela explicação do que é o TG, como é que você participa, o que você pode ganhar no TG, tá bom? E vamos que vamos, tá bom? Então, eu vou pedir que você fique nesse vídeo, tá bom? Até o final, porque eu vou explicar bonitinho como é que as coisas estão funcionando, fechou? Então, vamos começar com a PXG. Hoje em dia, quando você põe pra alugar a sua conta da PXG, aqui em cima apareceu um botãozinho escrito subscribe. Como meu jogo é em inglês, tudo vai estar em inglês, tá? Mas eu vou fazer um simultaneous translation aqui pra vocês, e vou comentar como que tá em português no de vocês, mas com certeza vocês já viram isso aqui. Eu estive viajando no final de semana, fui para a Ilha Bela, curti uma prainha nesse inverno paulista, foi um fiasco, né, tava chovendo. Mas, assim, eu tenho que lançar esse conteúdo no meu canal, tá bom? Então, pra você que não logou no jogo ainda, pra você que não participou do jogo ainda, né, vamos lá. Resumindo, o que é o TG? O TG é um evento semestral que acontece na PXGames, em que você paga um ticket pra você entrar em um servidor em que todo mundo tem o mesmo level, tá? E o principal foco desse servidor são os duelos, tá? Todo mundo tem o mesmo level, a mesma força, a mesma quantidade de possibilidades pra montar um time, e também tem o conteúdo PVE do jogo agora no TG. Então, se você participar do evento TG, que tem duração de mais ou menos 3 semanas, você minimamente, só de criar uma conta no TG por 15 diamantes, você vai ganhar duas outfits pra sua conta inteira. Independentemente se é boneco novo, velho, homem, mulher, todes, todos, sabe? Tipo, não importa. Você vai ganhar duas outfits, que você pode ou não customizá-las e tudo mais, né? Depois, cada customização fica no seu personagem e tal, mas é isso, tá bom? Além disso, você ganha, você pode pegar outras recompensas no TG e mandar pro seu servidor. Então, antes que vocês me perguntem, Loxas, se eu parto pra TG, o que eu ganho? Bom, você ganha experiência, você ganha diversão, você ganha duas outfits, Você tem acesso ao servidor, então você pode ver coisas que quem não tá no servidor não vai conseguir ver, né? Cam, duelo e tudo mais, resenha, sem contar com amigos, né? E se você quiser se esforçar e realizar algumas tarefas, alguns desafios, você pode mandar coisas pro servidor de verdade, tá bom? Deixa eu só voltar aqui na internet, só pra mostrar pra vocês. Quem ganhar o TG no duelo X1 e X2 pode ter a opção de pegar um desses prêmios, né? Eu vou explicar um pouquinho. E aí tem aquilo, né? Quando você ganha TG e tudo mais, você pode ter a opção de pegar o novo Adam do Shantae Plus, o novo Adam do... Todo customizável, customizado. O do Lucario também, né, meus amigos? O Adam do Lucario, vamos ver as animações dele, né? Não sei como é feita a seleção de qual Pokémon que vai receber ou não o Adam, uma Sprite ou alguma coisa do tipo, não sei, tá? Mas assim, é isso aqui. Fora que vocês podem pegar outras recompensas como... É... Tem aqui algumas fotos, né? Cadê? Tá aqui? Não, tá no tópico, tá? Então, quando você loga no jogo da PSG, tem a opção Subscribe. Então você clica. E aí explica, ó, o TG, a sua chance de provar, duelando, fazer skills contra oponentes, do todo mundo, e ganhar prêmios muito bons. Essa competição coloca todos os jogadores em condições iguais, com os mesmos recursos e tudo mais. É tudo sobre estratégia e habilidade. Assista e aprenda dos grandes duelistas e monte a sua build conforme a deles e tudo mais. E quem sabe você não pode se tornar o grande campeão. Participe do TG e faça história no EPXG. Garanta seu lugar, garanta um lugar seu no hall da fama dos campeões do TG, né? Pra entrar é simples. Pra entrar... Nossa, tá meio estranho isso aqui. Pra entrar... Simpli, vai. Vai tomar no cu esse inglês aqui, hein, rapaziada. Foi mal aí, mas... EPXG, seja lá quem for que tá trazendo pra você em inglês aí, tá meio estranho isso aqui. Tá? É... Tá estranho, tá estranho. Vamos lá. Pra entrar, compre o ticket com diamantes da sua conta. Então você precisa ter diamantes na sua conta pra fazer a compra. Tá bom? Você vai ganhar acesso ao servidor exclusivo do TG, onde você pode começar a montar, a almejar o seu time dos sonhos, tá? Durante treinamentos, durante os torneios, ganhe TG tokens pra trocar por exclusivos, recompensas com backpacks, blockers, zados, primeiros balls e mais. Tá bom? Você ganha uma outfit exclusiva. Então aqui tem algumas... Tem algumas... Fotinhas. Calma aí. Aqui tem algumas fotinhas do que vocês podem ganhar. Né, meus amigos? Ó, tem o locker do bichinho novo, tem a câmera dele, tem a medalha, tem a backpack. Existe a backpack dos campeões, né? A backpack dos 16 melhores e a backpack normal que você pode pegar, né? Provavelmente essa aqui de baixo é a que você pode pegar. Essa aqui de cima é a dos campeões, né? Para os ados que você pode farmar. De diferentes aqui, né? Ados novos aqui, ados diferentes. E aí você clica em escolher seu ticket. Como na minha conta tem 15 tokens, é o que tá aqui, né? Então o que eu ganho com 15 tokens? Eu ganho um boneco no TG25 e um outfit e as outfits pra minha conta, tá? Eu ganho um negocinho de shopping, professor pra você andar no mapa do TG e um reset. O que significa o reset? É uma resetada. Eu vou limpar todos os meus pokés, os meus tickets, os meus tokens e vou montar um time novo. Entendeu? Então assim, aí, cria uma conta hoje no TG. Putz, eu quero ser Vulcanic. Uso o reset, viro o Vulcanic e sou Vulcanic. Putz, montei, peguei um pokémon errado, quero mudar de clã. Não dá. Só tenho um reset. E aí eles vendem reset a Vulso. Se vocês comprarem o TG de 30 diamantes, vocês ganham as mesmas coisas que o de 15, só que 6 resets. Tá? E se vocês comprarem o de 50, que na minha opção, na minha opinião, é o melhor de todos. Não tem como, esse aqui é o mais pica de todos, né? Vocês vão ter a mesma coisa que vocês têm aqui nesse de 30 e de 15. Porém, o negócio do shopping é mais rápido, o segue é mais rápido. Vocês têm infinitos resets, vocês podem resetar infinitas vezes, tá? Todos os pokémons vão estar na Premier Ball durante o TG, que só tá pra fora. E você pode mandar uma câmera do TG 25 pra sua casa. A câmera, no caso, é essa do bichinho vermelho, que eu não sei qual o nome dele, tá? E aí tem uma certa prioridade na hora de você colocar as suas câmeras no jogo, tá bom? Lembrando que, se vocês forem no Rei dos Coins, compra diamante, né? Que o Rei dos Coins é o meu apoiador aqui do canal, é o meu, digamos assim, patrocinator aqui do canal. 50 diamantes você paga 47 reais, 30 diamantes vocês pagam 28 reais e 15 diamantes vocês pagam 14,10. Lembrando que tem 1% de cashback que fica na sua conta. Então, se vocês comprarem esse pacote de 50, deixa eu ver quanto é que é 1% menos. Eu sei que é pouquinho cashback, mas de pouquinho em pouquinho, gente, vai dar tudo certo, tá? 47 menos 1,2%. Ó, é 56 centavos que vocês vão ter de desconto. Então, tecnicamente, uma compra aqui no Rei dos Coins com 50 diamantes, vocês vão pagar 46, alguma coisa. É mais barato do que a concorrência, tá bom? E mesmo se não for, né, comprando no Rei dos Coins com o meu link na descrição, você me ajuda, né, de certa forma a pagar mais uma viagem pra Iliabela com a minha namorada e produzir conteúdo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no tópico do fórum sobre o que que se desenrolou o TG, tá? Eu não sei que raios é isso aqui, eu não faço a mais vague ideia do que que é isso aqui. O que raios é esse bicho aqui, eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui é um Victini? Victini. Eu não sei o que é isso aqui, mas é um Victini, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, aqui eu vou ler, rapaziada. Aqui eu vou ler, aqui vai ser aquela encheção de linguiça. Vamos ver junto como que o TG vai acontecer, tá bom? E vamos que vamos. Preparamos algumas mudanças com foco em qualidade de vida pra tornar o evento mais agradável pra vocês. Ah, pra quem não sabe, eu postei aqui no meu canal, na playlist Depois da Surra, o último TG completo X1 que eu narrei, tá bom? E dê uma olhadinha, tá bom? Quem sabe eu não apareço no próximo TG narrando também, tá bom? As mudanças variam desde novas interfaces pro conteúdo PVP, atualizações na interface de ranqueadas, reset, loja, TG e reset público, até revisões do conteúdo PV. Incluindo alterações na quantidade de duelos contra os estrelos anteriores, no funcionamento de elefator, além de possibilidade de usar todos ter um ser do clã. Bom, todo TG tem uma coisinha ou outra nova, tá bom? O que não muda é a foto de capa do TG, tá? O que não muda é a foto de capa TG. Tá uns bons tempos essa aqui, mas tá tudo certo. Então assim, querendo ou não, o TG ano a ano que passa, ele recebe melhorias, ele muda uma coisa ou outra e aparentemente o foco é a melhor qualidade de vida. O cronograma é esse. O TG abre essa sexta-feira, dia 12 de sexta? Dia 12 de sexta-feira. O TG abre sexta-feira, tá? Às 8 da noite. Então a partir das 8, vocês podem participar, tá bom? Daí vai ficar 10 dias só na manha, só de boa. Aí vai abrir a ranked de 1v1, né? Que você pode, tipo, fazer uma partida ranqueada e ficando na tabela e tudo mais, né? Tem prêmios pra quem fica lá em cima na tabela, né? O torneio X1 oficial vai ser no dia 28 do sete. Provavelmente às 4 da tarde, com live da PXG oficial a partir das 13, 14, né? Aí o X2 ranqueado começa dia 29. Aí na outra semana é no dia 4, o X2. E o TG for fun significa que todo mundo vai ter resets infinitos. Então se você só quer brincar, testar, não tá muito afim de, tipo, pegar token, sabe? Tipo, você quer só, tipo, zoeira? Corpo de 15, assiste TG, participa. E aí quando chegar no dia 5, aí você brinca e testa o que você quer usar, tá bom? Porém, a partir do for fun, você não consegue mais conseguir a grande parte dos tokens, tá bom? Porque não faz nenhum sentido você não pegar token nenhum até aqui e a partir daqui você pegar token, né? Então se alguns tokens podem ser pegos a partir do for fun, mas a grande maioria não, tá bom? Ó, os tokens da última edição podem usar até o dia 9 de julho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As inscrições do TG global vão estar abertas esse domingo, né? Pode participar e tudo mais. Já tá explicado aqui como é que faz pra participar, pra comprar um ingresso pelo cliente do jogo. Isso aqui é uma novidade muito boa, o ingresso é pelo cliente do jogo. Sabe por quê? Em 2012, quando rolou o TG1, eu não participei. Por quê? Porque eu não fiquei sabendo. Em 2012, eu posso não ter... O WhatsApp não existia em 2012, tá bom? Até onde eu me lembro. Não tinha WhatsApp em 2012, não tinha WhatsApp em 2012. Então assim... É, rapaziada. Existiu uma época que não existia o WhatsApp. É. Acreditem, existiu essa época, tá? É... Tinha MSN... Isso é papo de idoso, tá bom? Tá? Isso é papo só que o André Digamon vai me entender. Então, se tivesse isso aqui que tem hoje no jogo, se tivesse isso aqui, eu tinha participado do TG1 e 2. Porque eu ficaria sabendo, né? Mas como não tinha, tá? Tem que ir pelo modo do site oficial. O site oficial é a mesma conta. É o mesmo jeito. Quando vocês logam na conta do site oficial, é só vocês simplesmente clicarem em comprar ticket do TG e já era. Aqui são os pacotes, igual eu já falei. Rookie, Trainer e Premium. Se forem comprar e puderem, Rei dos Coins. Link na descrição. O Reset Avulso é 40. E o Infinito... O Reset Avulso é 5. E o Infinito é 40. Como assim, loxas? Ai, comprei o de 15. Joguei uma semana e quero mudar pro... Pro pacote Infinito. É só comprar o de 40. Assim, um pouquinho mais caro, mas é o preço que você paga pelo... Pelo... Como é que é o nome? Por ser um Tchola e não decidir a tempo. Tá bom? Então vamos lá. No TG, você vai receber uma quantidade específica de tokens pra montar o seu time, de forma que sempre sonhou. Aproveite para explorar um leque gigantesco de possibilidades e estratégias de duelos. E não é só isso. Pule de cabeça em batalha de PVP em frente a NPCs icônicos, além dos campeões das edições anteriores do TG. Essa parte é legal, porque os campeões dos TGs anteriores, eles usam os pokémons que eles usaram na batalha final. Na que consagrou. Isso é muito legal. E para aqueles que buscam diversões sem limites, o TG for foi o lugar ideal. Nesse espaço que viramos o reset pra vocês experimentarem com combinações. Os sistemas anteriores de reset e compras de pokémon eram muito antigos e precisavam de uma atualização. Ambos foram completamente revisados e eles estão de cara nova. Chega de comprar e rodar pokémon agora de uma vez. Agora vai ser possível montar um carrinho de compra e desagilizar o processo. Olha que top! Você já põe o poke, já põe o held e já compra já. Bom demais, mano. Bom demais. Isso aqui é top. Isso aqui pode não parecer intuitivo, pode não parecer fácil, mas intuitivo quando for a hora. Tá bom? Vocês vão abrir, clicar, clicar, clicar e já era. Além das mudanças na interface, também revisou o formato do TG, aumentando a quantidade de pokémon que o jogador tem acesso. Possibilitando a compra de todos os T1 do clã. Todos os Tier 2 e Tier 3 PVP. Essa revisão foi necessária principalmente depois da última atualização com uma das profissões Netmarry Desert Quest, que trouxeram muitos pokémons novos para o jogo. Dessa forma não estamos prejudicando clãs com uma grande quantidade de Tier 2 e 3. Vou deixar para comentários com relação a estratégias no futuro breve, mas rola muito de a pessoa prefere pegar um T2 fora do clã dela ou um T1-C fora do clã dela e... E tipo, compra de outro, né? Mas isso é uma coisa com o tempo, tá bom? Para a modalidade de V2, todos os participantes vão receber um reset extra no dia 29 de julho. Então, assim, existem momentos em que todo mundo ganha um reset, seja por conta de grandes mudanças que acontecem de balanceamento, ou porque realmente todo mundo ganha um reset antes do torneio. Então, assim, se você comprou o pacote de 15, provavelmente antes do torneio você vai ganhar mais um. E no X2 também mais um, tá bom? Não, você não consegue fazer todo o conteúdo PvE do jogo com um Ticket. Você não consegue. Você consegue fazer todo o conteúdo PvP com um Ticket, mas o PvE não, tá bom? Aqui tem algumas explicações, tá bom? Vocês vão entender, vocês vão ler isso aqui com o tempo, mas basicamente você vai clicar no reset, você vai escolher o clã, tá bom? E aí você vai receber o seu respectivo T1-B, 13 Pokémon do seu clã, tá bom? Todos os T1-C você pode pegar, 2 T1-Off-Clan do seu clã, fora do clã, né? 15 T2 e 10 T3 do seu clã ou de outro. Então, assim, é muita possibilidade de time. É muito Pokémon que você pode comprar, tá bom? Então tá aqui, ó. Reset público, né? Quando você ganha o reset público e tudo mais. E aí fora que você, tipo, tem os times que a galera monta, sabe? Tipo, a pessoa pode montar um time assim, a Vulcânica e loucura. Ah, ABS e o Injo, mais um. O Injo pra ABS, tá? E aí você pode, tipo assim, copiar, carregar e pegar pra você. Sem você ter que pensar, sabe? E isso é muito bom. Porque às vezes a pessoa monta um timezinho bacana e você, tipo, ah, vou só clicar aqui, comprar e vou usar. E é o que o cara montou pra mim. Eu acho bem legal isso aqui, isso aqui é bem útil. É bem bacana, tá? Tem o duelo ranqueado. É basicamente o sistema de ranqueada. Você vai dar a exclamação duel, vai duelar ranqueado. E aí vai, tipo, ranqueado. É um duelo ranqueado. Você vai ganhando, você vai ganhando posição e tudo mais. Tá? Os tokens. Você vai ganhar tokens conforme você vai fazendo missões. Ou duelos. Ou PVP. Ou PVE. E, tipo assim, você vai juntando. E depois você pode trocar por coisas, tá? Vocês ganham TG tokens, duelando contra NPCs. Duelo ranqueado. Quests diversos pelo mapa. Tá? Então, assim, tem muita coisa, rapaziada. Tem muita coisa. Ó. Os NPCs são divididos em fácil, médio e difícil. Tá bom? Tem na Wiki. Só clicando aqui, ó. Tem na Wiki. Tá? Pode não ser exatamente o que tá escrito aqui, mas é como se fosse. Tá bom? Também tem tarefa de NPC. Tem tarefa de NPC lendário. Meu, tem... É... É muita coisa. Tá bom? E não foi divulgado ainda, até o momento, a premiação. Tá? Não tem premiação ainda do que... Do que... Do que pode ser ganho e tudo mais, tá? Isso aí vai ser um tópico que eu vou fazer pra vocês. Que eu vou fazer pra vocês. Tá bom? Mas, basicamente, TG é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vale a pena, gente. Nem que seja o de 15 diamantes. Sério. Tipo, não... Não deixem de participar do TG. Sério. 15 diamantes... Tipo, 14 reais, se for pelo Rei dos Coins. É... 14,10 no caso, né? Só que teu cashback fica, tipo, um pouco menos de 14. Vale a pena. Vale a pena porque é um momento em que você... Você desliga um pouco da loucura do seu servidor. Você entra num outro mundo, num outro momento. E você acaba, tipo, fazendo coisas que não são do dia a dia. Você pode usar coisas que não são do dia a dia. Você pode testar coisa. Entendeu? Esse é o momento perfeito pra vocês comprarem o token de... O reset de 50. Entendeu? Monta a rotação que vocês querem. E, tipo, testem dano. Testem coisa. Sabe? Tipo, usem o TG como... Um sistema de... Um local em que vocês... Vão fazer coisas que vocês não podem fazer no servidor de vocês. Tá bom? E também... Vocês podem duelar. Todo mundo tá ali pra aprender. Todo mundo tá ali pra se divertir. E é isso. Tá bom? Eu, provavelmente, se tiver tempo, eu vou fazer os conteúdos e vou jogar no meu canal. Porque é interessante que tenha no meu canal, né? Pro pessoal acompanhar e ver. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, likezão. Inscreve no canal. Ativa o sininho. É nóis. Fechou? Redescoins na descrição. Quem quiser me dar uma moral também, tem o meu pix. Luiz.chavepix.gmail.com E se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, tem o meu link também no primeiro comentário fixado. E aí você pode me ajudar. Fechou? Um beijo e fui!